Vamos celebrar o amor com o João, porque ele vai mostrar hoje nessa canção romântica que vale a pena mais. Porque o cara que te satisfaz sou eu, sou eu, sou eu, o cara que você queria, sou eu, sou eu, que realizava suas fantasias, sou eu, sou eu, o cara que você queria, sou eu, sou eu. Legenda por Sônia Ruberti